O Santos, ontem nós comentávamos, o Celso Kinder conseguiu uma vitória extremamente importante. Eu assisti parte do jogo, teve que fazer vários gols para valer um só, né Kinder? Pois é Samuel Sintra, ontem foi um jogo atípico para o Santos, apesar do time ter jogado bem, viu? A equipe conseguiu várias ações de ataque, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, com exceção de um momento ali no primeiro tempo onde a equipe acabou tendo uma certa dificuldade, mas depois conseguiu reavalizar aí as suas jogadas e alcançou um resultado muito melhor para poder realmente conquistar essa vitória. Bom, foram dois gols anulados, né Samuel Sintra? A equipe do Santos obteve aí nessa partida. E depois desses dois gols anulados, conseguiu enfim um gol que foi validado mais adiante no segundo tempo, aos 39 minutos, o gol que o Lucas Barbosa conseguiu botar para dentro do gol e fazer aí a diferença para a equipe do Santos voltar a vencer nesse campeonato paulista. Um jogo que acho que mostrou um novo Santos, mais concentrado, mais determinado e acho que mais também, digamos que orientado pelo técnico Odair Helman, né Samuel Sintra? É, realmente, a equipe vem fazendo aí algumas partidas, os jogadores agora parecem realmente mais unidos também, e aguardando aí a chegada de reforço, mas aos 39 minutos do segundo tempo, o torcedor ficou com o coração na boca, jogando na Vila, precisava realmente da vitória. É isso mesmo, o Santos ontem fez 13 finalizações no primeiro tempo, sendo 4 em direção ao gol, contra só 3 chutes para fora do São Bento. Depois do segundo tempo, o Santos conseguiu ainda uma posse de bola ainda maior do que teve no primeiro tempo, e ao todo doante do jogo, teve 68% de bola, ou seja, foi um domínio muito maior do Peixe, que parecia que não ia se converter em gols até os 39, enquanto o Lucas conseguiu botar para dentro do gol em jogada válida, fazer esse gol aí, portanto, da equipe da Vila Belmiro. 1x0, um sufoco, mas foi lá, está avançando o Santos para poder sair da degola, né cara? Porque o medo de rebaixamento do Paulistão era grande. 1x0, o sabor de goleada. Oh! E a gente vai ouvir aqui o técnico do Santos falando sobre esse jogo, a importância dessa vitória na noite de ontem, jogando em seus domínios na Vila Belmiro. Vamos ouvi-lo aqui no JR23. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o torcedor, por aquilo que fez hoje. Criou essa simbiose com a equipe, não desistiu dela. Apoiou até o último instante, não só durante a partida, mas antes da partida também com atitudes e ações importantes que se refletem de uma confiança e de uma relação entre jogadores e torcida que pode fazer a diferença, como a Vila Belmiro também. Então, agradecer muito o torcedor por tudo que fez e essa vitória, com certeza, é para eles. O placar, para mim, já era para ter aberto no início do primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos, a gente criou três ou quatro situações importantes. Acho que a equipe teve volume, teve paciência, não foi lenta. O jogo que nós fizemos não reflete o placar, mas o mais importante é que vencemos. O mais importante é que fizemos uma partida consistente em todos os aspectos, mental, por tudo que passamos também, por tudo que reflete quando você não consegue resultado. Isso é normal. Mas hoje a gente conseguiu vencer todos esses obstáculos e é importante para uma equipe gerar o resultado, para gerar confiança cada vez mais, acreditar, porque eu acreditei sempre e eles também. E houve dedicação, espírito, até o último lance. Esse é o técnico da Ed Helma, portanto, feliz da vida com a torcida e também com os jogadores, depois de vários jogos sem vitórias, né, Samuel Santos? Pois é, realmente o Santos ainda precisa de muito mais, a torcida continua também pressionando o elenco e principalmente também a diretoria. Obrigado. Obrigado.